novos prefeitos e também vereadores. E hoje, nessa quarta-feira, o TSE discute uma série de regras que serão estabelecidas para as eleições. Grande parte com a intenção de aumentar a transparência da distribuição do fundo eleitoral, a candidatura de militares e a prestação de contas, além da garantia de representatividade feminina nas eleições. Os debates estão sendo realizados em forma de audiência pública, começaram ontem e seguem até amanhã. Em relação ao registro de candidatura, as discussões passam pela garantia de participação feminina, candidaturas de militares, nomes sociais, regras para federações partidárias e declarações raciais. A proposta sobre a participação feminina estabelece que os partidos ou federações que participarem de eleições proporcionais devem apresentar uma lista contendo, no mínimo, uma candidatura feminina e uma masculina. Essa medida visa garantir o cumprimento do percentual mínimo legal de candidaturas por gênero. Em relação às candidaturas de pessoas negras, a minuta aponta que, em caso de erro na declaração racial do candidato, a informação sobre cor ou raça será ajustada seguindo o cadastro eleitoral ou no registro da candidatura anterior, em caso de reeleição. Acontecendo algum tipo de erro, a pessoa pode perder o direito de recursos públicos específicos para os candidatos negros. As regras para os militares que quiserem se candidatar terão que seguir aí uma série de delimitações. Militares com menos de 10 anos de serviços terão que se afastar da atividade por meio de demissões ou pedidos de licenciamento. Militares em posição de comando terão que deixar a função dentro do prazo legal. Em relação ao fundão eleitoral, a proposta é a de que os partidos divulguem no site do Diretório Nacional o valor total recebido e os critérios a serem usados para a divisão dos recursos. Na discussão está ainda a comprovação da aplicação mínima de percentuais para financiamento de candidaturas femininas e de pessoas negras em conta bancária específica. A partir destes debates que acontecem em audiência pública no Tribunal Superior Eleitoral, a Corte fará as mudanças nas resoluções, nas regras que passarão a entrar em vigor a partir das eleições deste ano. Lembrando que essa audiência pública já começou lá na semana passada de maneira virtual e continua essa semana de maneira presencial. Mas antes de entrarem em vigor, essas propostas todas terão que ser aprovadas no plenário do Tribunal Superior Eleitoral até o dia 5 de março. Hoje a pauta é então sobre as candidaturas, candidaturas femininas e também as candidaturas negras e de militares. E amanhã o tema de discussão é o grande tema e acho dessa eleição de 2024 que é o uso das tecnologias e da inteligência artificial durante as campanhas. Vamos lá falar de cada uma dessas medidas aí rapidamente, Manu. As cotas não resolvem nada, nada. Que é a verdade? Nós estamos em tese, e eu vou reforçar isso em tese, aumentando o número de candidaturas femininas a cada eleição. A cota aumenta, a necessidade de se cumprir o critério legal. Mas quando as urnas são abertas, quando os resultados são divulgados, nós temos efetivamente o aumento de eleitas mulheres? Não, porque fica artificial. Então você coloca lá uma cota e o que acontece? De novo, em tese, eles cumprem burocraticamente essa regra. Tanto é que os casos dos laranjais partidários, que são as candidaturas só para embolsar dinheiro, investigações aí profundas do Ministério Público Eleitoral, trazem essas informações, na sua maioria são de mulheres. Então eles até colocam lá um CPF de uma mulher como candidata para cumprir a cota e para pegar o dinheiro do Fundo Eleitoral. Mas na prática isso não se dá. Por quê? Porque o debate não pode prever apenas a artificialização. Até talvez no início a cota ajude a promover o debate, mas tem que avançar. O que muda de verdade é a conscientização. É a conscientização. E veja que interessante, a maioria do eleitorado, mano, é feminino. E as próprias mulheres não votam nelas mesmas. É uma reflexão que tem que ser feita. É uma reflexão que tem que ser feita. O que está acontecendo? O que falta no debate para aumentar essa representação feminina? Que é importantíssima. Então temos que avançar. Só a cota não resolve. Está mais do que provado. O Fundo Eleitoral é uma vergonha, né? 5 bi. Bi. B de bola. 5 bilhões do seu dinheiro. Você pagou IPVA agora? Vai pagar IPTU? Vai pagar aí imposto de renda? Um monte de gente vai entrar de novo nas cotas aí que tem que contribuir com o governo? Vai pagar imposto sobre tudo, ICMS? É para contribuir também com 5 bi para eles gastarem em campanha política. Que no Brasil são conhecidas pelo excesso de mentiras e promessas que não são cumpridas nos mandatos. 5 bilhões. Só os dois maiores partidos, o PT e o PL, vão levar 1 bilhão e meio. E por que eu citei os dois? Que são os maiores, obviamente. Mas para você ver como é injusta essa divisão do dinheiro porque até você que não gosta do PT vai ter que contribuir para o PT. Você que não gosta do PL vai ter que contribuir para o PL. Não tem escolha, não tem choro. Você vai só ajudar as máquinas. E há estudos, Manu, que comprovam que o fundão eleitoral, ele, na prática, é antidemocrático em relação a candidaturas novas. Porque o que acontece? O dinheiro é do partido. Então, o cacique partidário vai ajudar os seus. Vão ajudar os de sempre. Que ajudam a perpetuar, inclusive, o próprio sistema, ecossistema do poder. Então, você vai, em vez de investir em candidaturas novas, para reoxigenar, para mudar um pouco a dinâmica das coisas, não. Você vai no garantido. E fica perpetuando ali eleições. É preciso rediscutir, primeiro, o valor. E, segundo, o formato de distribuição. E isso, o TSE está propondo. Revisitar essas regras aí é importante que esse debate avance. É isso, né? Em ano eleitoral, a gente está falando aí dos valores recordes, né? Do fundão eleitoral. Tem, também, não esqueça sempre o fundo partidário, que é outra coisa. O partido também tem direito a isso. E temos a aprovação na lei de diretrizes, na lei orçamentária anual também, das emendas parlamentares. E aí, justamente, faz esse balanço também, né? Marco, com quem já está lá no poder. Porque emendas parlamentares em ano eleitoral vai ser utilizado também como uma medida de campanha, né? Por esses parlamentares todos que querem se reeleger. Parlamentares que estão lá em Brasília e que, obviamente, nas suas bases tem vereadores, tem prefeitos para serem eleitos ou reeleitos. Então, esse dinheiro também faz uma tremenda diferença aí para quem está no poder, né? Então, é o jogo que acontece em toda eleição. Claro, lembrando que estaremos aqui na cobertura das eleições municipais na Jovem Pan News em todo o Grupo RIC. Quatro e cinquenta e cinco. Manu, o que teremos logo mais no RIC Notícias Noite na TV? As nossas equipes no litoral do estado, Marco, continuam na cobertura das chuvas que vem alagando e castigando o pessoal que está tanto em Guaratuba, né? Matinhos, região de Pontal do Paraná. Então, fique ligado no RIC Notícias Noite com a Ana Vaz hoje e com o Lucas Henning trazendo todos os detalhes sobre isso. A Fernanda Xavier está no litoral, o Brian Valencio também e eles vão te atualizar sobre tudo o que está acontecendo por lá. Manu, meu computador travou aqui agora, não, abriu, olha só. Eu tenho aqui, você quer saber o que vai ter no Jornal da Manhã? Vai lá, então já emenda aí. Ele abriu, mas a sua voz é mais bonita que a minha, vai lá. No Jornal da Manhã para amanhã às sete horas da manhã com o Marcos Souza, Beatriz Frenner e o Juliano Pedroso, você vai ver os detalhes da determinação da Justiça do Trabalho que a Itaipu Binacional tem que pagar aí os valores atrasados aos seus funcionários. O orçamento da hidrelétrica está bloqueado por conta da indefinição entre Brasil e Paraguai sobre aquele novo valor da tarifa. Lembra aquele tratado do anexo C que a gente já falou muito aqui também? Você vai entender todos os detalhes amanhã com o Marcos, com o Pedroso e com a Bia. É isso, te esperamos então em sete em ponto aqui na rede Jovem Pan News. Manu, até amanhã. Até amanhã, quatro da tarde estaremos de volta. Grupo Rick.